Olá amigos, tudo bem com vocês? Sardes Aguiar falando, Diamante Elite da OmniLife, é um prazer muito grande falar com você mais uma vez. E eu quero falar com você, empresários, né? Você empresário, você que vai entrar no negócio agora, a você que está pesquisando OmniLife aí pra fazer esse trabalho, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se afiliar à companhia e começam a trabalhar. Preste atenção, não adianta, queridos, não adianta você cadastrar nesse negócio dizendo que será um grande líder, será um grande empresário, com uma rede enorme, se você não tem um comprometimento pessoal, ok? Pra que você possa fazer o acompanhamento necessário com as pessoas que você vai colocar no negócio. Eu tenho recebido através do canal, porque o meu contato tá, o meu contato, o e-mail, tá tudo aqui no meu canal, então eu recebo muitas pessoas me procurando ajuda. Sardes, me ajuda com isso, isso e isso, e aí eu ajudo, 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 e depois eu pergunto pras pessoas, pra essa pessoa, quem é o patrocinador dela? Ela acaba me falando e dizendo que o patrocinador apenas cadastrou, o patrocinador não sabe nem pra ele, e automaticamente ele tá perdidinho no negócio. Aí eu tento ajudar, mas eu, Sardes Aguiar, não consigo ajudar, eu não consigo ajudar uma pessoa que não é da minha equipe, como se fosse da minha equipe, você entende? Então preste atenção, se você vai cadastrar alguém, não cadastre apenas por cadastrar, querido. Você não vai ganhar dinheiro por cadastrar. Isso aqui não é pirâmide financeira. Isso aqui é marketing multinível. E marketing multinível, você só ganha dinheiro se existir um volume, um volume de pontuação, de compra, de você pra baixo. Ok? Então preste atenção. Nosso negócio não é pirâmide financeira. Louvado seja Deus. Ok? Por isso. Então não adianta você cadastrar 10, 15, 20, 50 pessoas no mês, se você não vai dar suporte, se você não vai conseguir atender essa pessoa, mandar material pra ela, ensinar pra ela como fazer negócio, ensinar como vender produto, ensinar como acompanhar os seus clientes nos produtos, porque você não vai ter sucesso, nem ela e nem você. Então eu sugiro você fazer isso. Ok? Cuidado com esse negócio. Vai pro YouTube que você aprende. Pesquisa que você aprende. Não, negativo. Negativo. Se você não tem coragem de fazer esse negócio da maneira certa e correta, por favor, aprenda você primeiro, pra depois você cadastrar e ensinar outras pessoas. Né? É difícil um cego guiar outro cego, não é verdade? Você concorda comigo? É complicado um cego guiar outro cego? Pois é. O nosso negócio é a mesma coisa. Então se você não tem capacidade de ensinar, você não pode cadastrar. É melhor você não cadastrar. Cuidado. Desde que você tenha um líder que te dê suporte. Ok? Eu tenho hoje na minha equipe várias pessoas. Louvado seja Deus e eu agradeço a Deus pelas pessoas que fazem parte da minha equipe. Tudo bem? Agora presta atenção. Eu atendo pessoas hoje do meu quarto, quinto, sexto, décimo nível. Sabe por quê? Porque o sucesso dela é o meu sucesso. Elas estão na minha organização. Agora se você querido está me ouvindo agora, não faz parte da minha equipe, não tem um líder acima que dá suporte no terceiro, quarto, quinto nível, sexto nível, décimo nível. Aí já é um problema muito sério. Ok? Eu dou suporte para o meu décimo quinto, décimo sexto, décimo nível, oitavo nível, nono nível. Eu dou igualzinho, eu dou suporte para quem é meu primeiro nível. Tá beleza? Então preste muita atenção. Não cadastra pessoas apenas por cadastrar. Porque você não vai ganhar dinheiro com isso. Aí você vai falar assim. Ah, mas eu estou na OmniLife há um ano, tem dois anos, tem três anos na OmniLife e não ganho dinheiro. Mas é claro que não ganho dinheiro. Primeiro que você não comprou a ideia de fazer esse negócio. Você não lidera você próprio. E depois você não vai conseguir liderar ninguém. Você não vai conseguir ensinar como é que... Você não sabe como é que você vai ensinar. É difícil alguém que não sabe ensinar. Ok? É complicado. Só vai ensinar aquilo que ele aprendeu. E aquilo que ele aprendeu não é nada. Então ele só vai ensinar nada. E ensinar nada para um monte de gente vai dar um monte de nada. Né? Então entenda a melhor linha de raciocínio. Se você quer crescer nesse negócio, cadastre pessoas para fazer negócio. Mas entenda, coloca ela na sala de treinamento. Se capacita primeiro para você capacitar essas pessoas. Seja um líder responsável. Tá bom? Essa é a minha dica. Não cadastre ninguém apenas por cadastrar. Cadastre se você for dar sequência no trabalho que você está efetuando. Para você valorizar o tempo, o dinheiro e o trabalho dessas pessoas que você está colocando no negócio. E automaticamente você vai ser valorizado com isso financeiramente falando. É apenas uma dica, tá bom? Você acata se você quiser. Mas eu vou morrer falando e dando dica para que você tenha sucesso nesse negócio. O meu desejo como Diamante Elite hoje nessa empresa, sabendo que hoje eu tenho 16.600 pessoas inscritas no meu canal, é saber que muitas pessoas vão realizar sonhos com esse negócio. Muitas pessoas vão sair da doença com os nossos produtos. Muitas pessoas vão parar de tomar remédio. O médico vai chegar, vai fazer exame, vai dar zerado. E vai parar de tomar remédio por causa do meu trabalho no YouTube. Então se você gosta do meu trabalho, se você acha e entende que eu tenho trabalhado de uma maneira muito honesta, muito objetiva, eu gostaria que você valorizasse as minhas dicas. Porque eu jamais vou estar falando algo aqui que possa prejudicar você. Tá bom? Um grande abraço para você. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Sucesso. E valorize o seu tempo. Valorize o seu profissionalismo. Valorize a pessoa que te colocou no negócio. E ajuda as pessoas que você colocou no negócio. Assim, nós teremos um negócio sólido. Nós teremos um negócio incrível. Maravilhoso. Com trabalho feito em parceria. Sucesso a todos. Que Deus abençoe.